E é uma eleição difícil, porque reeleição é mais complicada, né? Você pega um candidato que tem a máquina na mão, um candidato experiente, rapaz, da pouca idade, né? Varia aí com você, cola aí com você. O Bruno tem 43, 44, não sei, você é 45. Mas o Bruno é um cara novo, jovem, não sei como a maioria do grupo dele. Mas é um cara que conhece Salvador, começou muito cedo na política, foi deputado estadual, foi vice-prefeito da cidade, foi secretário, quer dizer, Bruno hoje é um nome difícil de ser batido como você. Como é que você olha a candidatura à reeleição de Bruno Reis? Ele é um cara que conseguiu se fazer sozinho ou ele traz consigo aquela bagagem de neto ou ele ainda é o candidato de neto ou ele conseguiu descolar a imagem e é um candidato imbatível? Como é que você pensa Bruno Reis para 2024? Bruno tem uma vantagem, ele tem mais paciência para a política, a conversa com cada um. Está vendo você aí? Ele gosta de receber vereador, que Neto não gostava. Receber vereador, liderança, ele tem essa vantagem. Ele não gostava de... Neto nunca gostou de receber vereador e liderança. Ele é ainda um produto de neto, claro que ele é um produto de neto. A relação que eles têm, assim, é uma relação muito próxima. Acho que ele está se tornando um líder, acho que se ele conseguir, e aí ele emplacar a Ana Paula manter a Ana Paula na vice é uma operação dele, acho que não é o desejo de neto. Mas ele quer, ele quer que a Ana Paula fique. É uma operação dele. Mas a igreja está aqui, o republicano está aqui. É porque sabe o que eu acho que é? E aí está correto o Bruno em tentar manter a Ana Paula? O que o Bruno se reeleger? Eu acho que vamos forçar a mão, porque Neto não disputa contra a candidata da reeleição, não. Vamos para o Bruno, seu candidato contra o Jerônimo, tá? Eu acho que vamos forçar a mão para isso. Você acha? Ele está entendendo isso. Ele tem que deixar alguém no lugar dele. Se Neto já botar o dele, aí... Melhor. Para Neto, Bruno não. Para Neto, para o próprio Neto. A minha vez, agora que eu vou ser prefeito mesmo, se eu ganhar, porque da outra vez era a prefeitura para montar o palanque de Neto. Para a eleição de 2022. É, Bruno foi um grande cabo eleitoral dele. Mas é isso. Acho que ele tem alguns erros, né? Tem alguns erros do IPTU ainda, tem alguns erros agora mesmo da desafetação das áreas verdes da cidade. Tem alguns erros aí do grupo político em que Bruno lidera hoje que a gente também tem o que falar, tem o que fazer. A cidade não está as mesmas maravilhas. Você viu a chuva de ontem, o que causou na cidade. A cidade não tem estrutura para chuva. Não tem estrutura. Não tem estrutura. Já há algum tempo, mas eles não resolveram isso. É uma mobilidade também difícil. É verdade. Então a cidade tem muitos problemas e aí cabe a gente dizer quais são os problemas e ter uma candidatura que fale para a cidade. Não fale só de debate de política, não é só falar de Lula. É falar da cidade, do problema real da cidade. Exatamente.